São Paulo agora quer Montoro Franco Montoro, é Franco Montoro Que luta na defesa do trabalhador Franco Montoro, governador É hora de mudar E juntos vamos governar PMDB, PMDB PMDB, PMDB Luta e briga com você O sol nasceu pra todos e também para você Forte com essa, forte com essa PMDB O sol nasceu pra todos e também para você Forte com essa, forte com essa PMDB O sol nasceu pra todos e também para você O sol nasceu pra todos e também para você Que é um mecaniza, com essa PMDB Luta e briga com essa PMDB Luta e briga com essa PMDB Isso é verdade, que a mulher na própria se destina por aqui Se quer poder, se quer crescer, olhar por nós Se tem que escolher, se quer você, vá nos fundões Quero um governo decente, se tem a luz perto do chão Esse Brasil muito louco, chega de decepção Se quer poder, se quer crescer, olhar por nós Se tem que escolher, se tem que ser você, vá nos fundões É Mário Pobas, São Mário, Mabilão São Mário Pobas de coração É Mário Pobas, São Mário, Mabilão Sou Mário Pobas de coração Sou Mário Pobas de coração Sou Mário Pobas de coração É Mário Pobas, São Mário, Mabilão Com saudade do trabalhador Do ex-prefeito e do governador Com ele, São Paulo, sempre deu certo Com Paulo, São Paulo é vencedor Vamos voltar a ter segurança Coragem ele tem, sim senhor Vamos voltar a ter mais emprego Trabalha com ele, é sim senhor Já tá batendo, já tá mais forte No coração do povo Uma certeza, uma esperança Ele volta de novo Uma certeza, uma esperança Ele volta de novo São Paulo é Paulo, porque Paulo é trabalhador São Paulo é Paulo, é maluco, sim senhor São Paulo é Paulo, porque Paulo é trabalhador São Paulo é Paulo, é maluco, sim senhor São Paulo é Paulo, porque Paulo é trabalhador São Paulo é Paulo, é maluco, sim senhor São Paulo é Paulo, porque Paulo é trabalhador São Paulo é Paulo, é maluco, sim senhor São Paulo, das indústrias e campos São Paulo, suas grandes cidades São Paulo, é o futuro de um povo feliz São Paulo, porque aqui se trabalha São Paulo, porque o tempo não para São Paulo, é um exemplo pra todo o país Geraldo, sempre esteve presente Geraldo, trabalhando com a gente Geraldo, nós podemos contar com você Geraldo, pelo bem de São Paulo Geraldo, porque tem tudo a ver Geraldo, nosso jeito paulista de ser Geraldo, nosso jeito paulista de ser Paulo tem a força do interior É um caminho tão certo Azul Tem decência, tem poder, tem capital Tem litoral, tem litoral e gente tão legal Por todo lugar São Paulo é a nossa terra O nosso amor nunca erra São Paulo tá querendo cega Mudar com segurança só pode fazer bem Deu certo pro Brasil, vai dar certo aqui também Lula já mostrou que vale a pena mudar Só depende de você É só confiar Eu vou mercadante, governador A gente vai crescer junto com você Eu vou mercadante, governador Agora é nossa vez de vencer O Brasil agora é o outro brasileiro é mais feliz Foi coragem pra mudar a cara desse país Quando a gente muda, sabendo o que fazer A gente chega lá e faz acontecer De todo mundo, todo canto, toda cor São Paulo, de um povo batalhador A nossa força move essa nação São Paulo, exemplo, inspiração Veja a sua gente trabalhando com amor São Paulo, você sempre me orgulhou Pode seguir na mesma direção São Paulo, pulsa no meu coração São Paulo é treze, marinho é treze A minha escolha eu já fiz São Paulo é mudança, lula e marinho Quero de volta a esperança São Paulo, trabalhador De gente simples e decente Humildes, lutadoras de valor Sinceridade é marinho Sempre cuidou de quem precisou Trata todos com carinho Oportunidades, meu governador Marinho é experiente Foi da Roça e Movimento Do Sindicato de Luta Foi ministro e prefeito Homem que olha pra frente Caminha com a gente Marinho é treze O nosso governador Governador é treze, marinho é treze A minha escolha eu já fiz São Paulo é mudança, lula e marinho Sem medo de ser feliz Governador é treze, marinho é treze A minha escolha eu já fiz São Paulo avança, governador é marinho é treze São Paulo é quarenta, quarenta é força da mudança São Paulo avança, governador é marinho é treze São Paulo é quarenta, quarenta é força da mudança São Paulo avança, governador é marinho é treze São Paulo é quarenta, quarenta é força da mudança São Paulo avança, governador é marinho é treze São Paulo é quarenta, quarenta é força da mudança São Paulo avança, governador é treze 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 O que você precisa me levar, me leva que eu te quero Me leva, me leva que o futuro nos espera Tarsísio é 10 e com ele eu vou Tarsísio me leva, me leva que eu te quero Me leva, me leva que o futuro nos espera Tarsísio é 10 e com ele eu vou Tarsísio me leva, me leva que eu te quero Me leva, me leva que o futuro nos espera Tarsísio é 10 e eu vou ver na dor Tarsísio me leva